. 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 Bora, acabou, ó Valeu Até domingo, cinco e meia Eita, domingo cinco e meia Olha o horário, era esse Não dá pra vir pra cá, não vai? É o jeito Ah, tu vai ter que sair, né? É, o carro não vai no controle remoto Eu vou deixar as batidas esperando no caminhão Beleza Valeu, garoto de programa Bora, pô Tem que ir pra falar Ei, Lulu, eu vou talvez demorar Tu vai lá em casa e pega o carro Entendeu? A chapa tá no contato Eu vim de bike Eu vim de bike, tu é doido Um buchão na hora do almoço Naquele sol É, não Eu tô saindo de aqui Mas a gente tava aqui no canal A gente volta pra casa A gente volta pra casa Quando morar tu vai lá e pega Ah, vou ligar pra mamãe Agora eu só quero andar de greve Eu não quero mais saber de motobike Mas a gente volta pra casa Vai lá no meu carro e abre a porta, só para ver se está destrancado. Vai lá no carro, abre a porta do carro, vê se está destrancado, se a chave está no contato. Então olha. Ah, então tá. Se a Luísa chegar, dá a chave para ele. Tchau. 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 Essa é a sua bicicleta quebra de fazer isso aí, essa aqui A Cicleta 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL